Esse projeto surgiu junto à equipe do LENER, Laboratório de Eficiência Energética, e nós tivemos a ideia de levar um pouco do nosso conhecimento na área de combate ao desperdício de energia para escolas da rede pública de Juiz de Fora. Tivemos, então, o apoio da Pró-Reitoria de Extensão para realizar esse projeto que inicialmente envolvia nós atendermos diretamente as escolas. Nós iríamos até a escola, iríamos oferecer um curso. Esse curso de capacitação, ele visaria atender aos professores, aos funcionários da escola. E, então, esses professores ou funcionários, eles iriam transmitir esse conhecimento para os alunos. E os alunos, por sua vez, levariam esse conhecimento até suas famílias, permitindo, assim, que ocorresse uma multiplicação desse conhecimento. Então, o objetivo inicial desse projeto era atender as escolas e formar ali multiplicadores da cultura do combate ao desperdício de energia. No entanto, com a pandemia, ficou bem difícil a gente continuar com essa nossa ideia inicial. Então, nós adaptamos esse nosso projeto. Nós fizemos o curso totalmente online. Os alunos envolvidos no projeto gravaram vídeos, vídeo-aulas com o conteúdo que seria apresentado, mas de uma forma também mais compacta, vídeos mais curtos. E também disponibilizamos o material didático que seria utilizado nas apresentações. Esse curso está disponível no YouTube, no canal do Nener UFJF. E qualquer pessoa que desejar ter acesso a esse material, basta acessar o canal do Nener. Vai encontrar lá alguns vídeos e quem quiser poderá ter acesso a todos os vídeos e todo o material. Basta entrar em contato conosco. Tem lá um e-mail para contato e assim a pessoa vai receber todo esse material. Participar do projeto, cabeçado pelo professor Cristiano, foi muito importante porque, na época, nós estamos vivendo uma pandemia e qualquer economia é muito importante para o orçamento de uma família grande com a minha. Eu tenho três filhos e uma esposa. Nós moramos na mesma casa, então qualquer economia é bem-vinda. Foi muito importante que eu consiga economizar R$30,00 em uma conta para a outra e isso eu creio que vai vir em uma crescente. Então, nesse mês foi R$30,00, mas eu creio que a gente, levando conhecimento mais para os filhos, dentro de casa é mais complicado. As crianças estão sempre no computador, então na hora que a gente conseguir, isso é uma aprendizagem, é um pouquinho ali, botando ali a sementinha na cabeça da criança, para ela não ficar com o computador ligado, vai baixar alguma coisa, vai fazer um download, desligar o monitor, umas dicas que vão ajudando. Às vezes é porque a criança é mais desligada, mas se todo mundo da família empenhar, eu acho que eu consigo descer mais um pouco a conta, o valor da conta. Eu achei que foi muito legal, eu consegui passar isso também para o meu pai, na casa dele, que mora só o meu pai e minha mãe. E como eles são pessoas mais antigas, um pouco desprendidas da tecnologia, acho que é mais fácil dela economizar. Então, assim, o meu pai já tem um consumo baixo, mas, né, umas dicas que a minha esposa me ajudou aqui também, quando você tirar a roupa do varal, você tirar ela o máximo, assim, sem amassar muito, para na hora de passar com o ferro ficar mais fácil, você gastar menos, né? Você ligar o ferro menos tempo. E o ferro, o ferro de passar roupa e o chuveiro, eles são os vilões da conta de luz. Eu creio que com os vídeos, né, o acompanhamento, com um pouco de conscientização dentro de casa, dá para melhorar bastante a conta de luz, dá para baixar. O resultado esperado com isso é que mais pessoas sejam alcançadas agora com essa informação. A importância disso para a comunidade, por exemplo, é que as pessoas vão aprender a economizar mais energia, isso terá um impacto positivo na conta de luz dessas pessoas, e, além disso, de certa forma, a gente está contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ao passo que você utiliza menos energia, essa energia, de alguma forma, ela é retirada da natureza para o nosso uso. Então, nós estamos reduzindo o impacto ambiental. O importante com isso é que as pessoas se conscientizem de que elas podem usar a energia, usufruir do conforto que a energia proporciona, mas sem desperdiçar. E o mais interessante ainda é que, inicialmente, nós pretendíamos atender quatro escolas durante um ano. Agora, com o curso online disponível no YouTube, o alcance dessa informação, o alcance desse projeto pode ser muito maior. Qualquer pessoa que acessar o material poderá ter acesso a essas informações.